Um lugar onde os peregrinos encontram uma paróquia viva e dinâmica, como aquela que alimentou a Alexandrina há uns tantos anos. Estes foram os votos referidos pelo Arcebisto de Braga, D. Jorge Ortiga, durante a benção da primeira pedra do Centro Pastoral Paroquial de Balazar e Cabela da Vida, no dia 25 de julho. Na cerimónia, que incluiu a abertura do concurso internacional para a construção do Santuário Eucarístico Beata Alexandrina, D. Jorge desafiou os balacarenses a tornar mais conhecido o nome da Beata. O concurso terá duração de cinco meses e só depois de analisadas as propostas é que se conhecerá o valor da construção, bem como o arranque da obra, que terá um prazo de 18 meses. Na mesma ocasião, na Casa da Beata, foi inaugurado o novo jardim Escola Jesus Mestre, onde o painéis faz ilusão à vida, mensagem e espiritualidade da Alexandrina.